O que você faria se uma nova luz brilhasse na sua vida? Todos buscamos por um novo tempo, um novo momento, uma nova chance. E esse momento chegou. Chegou a hora de nascer por novo. Chegou a hora de acreditar de novo. É hora de fazer seus sonhos renascerem. Natal é nascimento, é esperança que vem de dentro. É estar junto, é sorrir, é amar e compartilhar. Que a energia dos sorrisos de quem você mais ama te leve adiante. Que a energia dos abraços contidos te faça acreditar de novo. Que a energia de uma nova vida faça você sonhar com um mundo melhor. Neste Natal, que você tenha muita energia para realizar os seus sonhos e transformar o mundo. Que a maravilha deste momento renove sua esperança e faça do seu mundo um lugar melhor. Um feliz Natal, brilhante, com muita energia, paz e amor. Sona Pride. Viva sua energia.